O caso foi registrado no 6º DIP e vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. E o valor da cesta básica voltou a subir, dessa vez 1,4%. Ela tem custado R$ 311,42. O tomate foi o produto que teve a maior alta no preço, 7,13%. A cesta básica do Amazonense agora é a oitava mais cara entre as 18 capitais onde a pesquisa é realizada. Muita gente deixa para reformar a casa no fim do ano e é nessa época que o movimento aumenta nas lojas de construção, material de construção. Mas o crescimento nas vendas deve ficar abaixo do esperado este ano. A gente explica por quê. Com tantas cores disponíveis, fica até difícil escolher uma. Dona Tereza sabe bem disso. Ela já fez até a lista dos materiais que vai comprar para reformar a casa e deixá-la bem bonita para as festas de fim de ano. Vou comprar as tintas. As tintas para a frente da minha casa e para a janela. Nesta época, as vendas no ramo de construções costumam aumentar em até 45%. Louças, massas e principalmente tinta estão no topo dos itens mais pedidos. Mas com aumentos de combustível e energia elétrica, este ano o preço deve subir. E com isso a demanda vai diminuir. Então toda vez que há a ocorrência do aumento de combustível, tanto isso influencia no custo da energia elétrica como influencia no custo do frete. E isso acaba dando uma repercussão no próprio preço das mercadorias finais. Nesta loja de materiais de construção, os vendedores esperam um acréscimo de no máximo 10% neste período. Ao contrário dos outros anos, o lucro vai ser menor. Esse ano, o nosso crescimento está diferente em relação ao ano passado. Mas graças a Deus a gente tem conseguido, independentemente do mês, que não está sendo um mês muito bom para os lojistas. Mas a gente está conseguindo se manter. Por isso, o consumidor na hora de escolher tem que pesquisar bastante. E principalmente estar disposto a pagar um pouco mais para deixar a casa com a beleza do Natal. Os tablets podem superar brinquedos tradicionais na escolha do presente de Natal. Tem criança que não quer saber de carrinho nem de boneca. A facilidade com que a Gabriela mexe no tablet do pai surpreendeu a família. Ela e a irmã são fãs de joguinhos eletrônicos. A gente sempre pedia, aí depois a gente disse não, aí depois quando ele fica sem nada, aí depois a gente não faz, a gente pega a escondida e depois a gente joga a escandida. E na hora de escolher o presente de Natal, é claro, não pediram boneca. O que você prefere? O tablet. A mãe vai atender o pedido, mas fica sempre de olho para garantir que o joguinho seja um aliado na aprendizagem das meninas. Tem quebra-cabeça, tem o monta-monta. Então é muito estimulante isso. Ativa o cérebro, né? Os tablets despertam um interesse cada vez maior de crianças e adolescentes, que aprendem rápido a usar a nova tecnologia. E esse interesse todo refletiu no comércio. Brinquedos de pelúcia, os tradicionais carrinhos, bonecas, agora dividem espaços com produtos eletrônicos. A linha de tablets infantil, por exemplo, tem venda garantida. O preço pode chegar a R$ 2.500,00. E são esses os infantis os mais recomendados. Mas há quem queira os aparelhos de adulto. Já está escolhido, na verdade. Aí quando a gente vem, já tem que ser o que eles querem. Mas a Lucimar desistiu de comprar quando viu os preços. Apesar disso, os aparelhos eletrônicos são uma grande aposta para este Natal em algumas lojas. E 30% dos clientes são crianças maiores de 10 anos. Estão aderindo, largando o computador e já aderiram aí o mobile, o smartphone, para jogar e para ver os vídeos deles também. A comparar com o dia das crianças, as vendas devem aumentar. Em outubro, a preferência pelos tablets chegou a 5,5%. Ano passado, estava em 3,1%. A dica para o pai que decidir dar esse tipo de presente é seguir o exemplo da Elane e controlar a diversão das filhas. Vamos sentar e falar de novo ao vivo com a repórter Maritana Santos, que está aqui na área central, sobre a prova Brasil. 1% só dos alunos da rede pública daqui atingiram a nota máxima. Não é isso, Maritana? Olá, Marcela. É isso mesmo. Olha, os testes avaliam a situação dos alunos do ensino fundamental do 5º ao 9º ano, nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. Em português, com ênfase na leitura e matemática na resolução de problemas. Mas, de acordo com esse teste, Marcela, 82% dos alunos do Estado ficaram entre os 4 níveis mais baixos. Agora, falando do ensino médio, pouco mais da metade dos brasileiros, os jovens brasileiros, conseguem concluir o ensino médio com até 19 anos. No Estado, apenas 35% deles conseguiram. Agora, Maritana, falando em educação, os presos estão fazendo prova do Enem, é isso? É isso mesmo, Marcela. Olha, a prova do Enem foi aplicada hoje para os presidiários em todo o país. O modelo do exame foi o mesmo aplicado para os alunos do ensino médio no mês passado. Este ano, foram 38.101 alunos ou candidatos. Além disso, os alunos que foram prejudicados na prova do Enem no mês passado, por conta da falta de energia, eles vão poder refazer os testes, refazer a prova amanhã. São cerca de 1.300 alunos. Marcela? Obrigada. Essa foi a Maritana Santos falando ao vivo da área central aqui da nossa capital. O Jornal Em Tempo dessa terça-feira fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo e pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp, que também está aqui na sua tela. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê amanhã, 5h15 e a gente se despede com imagens ao vivo, agora que são 5h42min. Imagens ao vivo da área central da Praça Chico. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho